Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter. Acaba de liberar para os youtubers, para quem recebe do Google AdSense. Os seus pagamentos agora podem cair diretamente no Banco Inter, sem passar por outro banco, como hoje vem sendo feito pelo Rendimento, Bradesco, Santander e outros mais, tá certo? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Inter divulgou no dia 26 agora de junho de 2019, na sua plataforma digital através do aplicativo, na parte de câmbio. Você pode receber seus rendimentos através do Google AdSense, diretamente na plataforma do Banco Inter. A assessoria de imprensa do Banco Inter mandou uma nota para nós. Vamos a ela então. Dia 26 de junho de 2019. O Banco Inter agora oferece para seus clientes a possibilidade de receber pagamentos feitos pelo Google AdSense diretamente na conta digital. A transação pode ser realizada por meio da plataforma de câmbio da instituição quando o correntista acumular o valor de R$100 a ser recebido. O serviço considerado essencial para influenciadores, formadores de opinião, blogueiros e youtubers já vinha sendo demandado pelos correntistas do Banco Digital. Para se cadastrar, basta entrar no aplicativo, navegar até a área de câmbio, ir ao campo de recebimento e digitar os dados da operação. Após a confirmação, o e-mail é enviado com dados necessários para a realização da transferência. O Banco Inter possui 25 anos de mercado e atuação em todo o território nacional. É o primeiro banco 100% digital do país e o único a oferecer uma conta totalmente isenta de tarifas que serve como porta de entrada dos clientes para uma completa plataforma digital de serviços. O Inter foi o primeiro banco digital a abrir capital no Brasil em abril de 2018 e está listado na Bolsa de Valores B3. Em março de 2019, o banco contava com uma carteira de crédito de mais de R$ 3,5 bilhões com patrimônio líquido de R$ 948 milhões e R$ 5,9 bilhões de ativos totais. Informações essas da assessoria de imprensa do Banco Inter. Apenas para a informação que o Banco Inter divulgou que, tendo R$ 100 de câmbio, já pode fazer transferência para o banco. No entanto, se você for youtuber que recebe pelo Google AdSense, precisa ter aí um valor de R$ 100 inicial para começar a receber pelo câmbio. Então, fazer a transferência do AdSense para o seu banco predileto. Atualmente, só tínhamos o rendimento com uma taxa menor e os bancos tradicionais que recebiam essa ordem de pagamento. Agora, o Banco Inter entra na lista dos bancos para receberem o Google AdSense através do câmbio do Banco Inter pelo aplicativo de celular. É muito simples, muito fácil, muito rápido. Veja comigo na tela. Você vai clicar na parte de câmbio e aí terá lá remessa, envio, recebimento. Você clica, tá certo? E vai aparecer, você não tem nenhuma ordem disponível, lógico. Você vai clicar, escolher aí o dólar americano, se for o caso, dólar dos Estados Unidos, receber o recurso da minha conta do exterior. Você vai colocar o valor aí, tá certo? Que você tem para receber, lembrando que até R$20.000, você não precisa comprovar nada. E acima de R$20.000, você é necessário comprovação da renda, tá ok? Então, você vai colocar aí, você vai receber um e-mail canal bancário enviado com sucesso. Verifique seu e-mail e encaminhe o arquivo para o seu pagador, tá? E assim, você terá acesso à plataforma do Banco Inter pelo câmbio, tá? O e-mail é simples, você recebe um e-mail do Banco Inter, informando, recebemos sua solicitação de recebimento, remessa, encaminhamos abaixo o canal bancário, tá? Com o código SWIFT e o código IBAN no e-mail câmbio, tá? Você vai receber o código SWIFT, tá? E a solicitação do seu IBAN, você vai enviar um e-mail para digital.cambio.com.br. E o banco intermediador do Banco Inter para receber o câmbio é o JP Morgan, tá? Que é o banco intermediador do Banco Inter para você receber, então, esse câmbio aí, tá certo? Legal, né? Agora temos mais uma opção aí para receber câmbio através do AdSense, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente à nota da assessoria de imprensa do Banco Inter para o nosso canal. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Rodrigo dos Santos, Pindamonhangaba, um grande abraço. Marcos do Rio de Janeiro, um grande abraço. Lucy, agente digital do Banco Original, ligadas no canal. Adelino Fernandes, não perde um vídeo, hein? Show de bola, brigadão aí, viu? Rafael Levi, ligados aqui também no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!